Tá aí ó, um bezerro tabacuã puro, patora aí ó, filho de pai e mãe pura, agora é brabo desse jeito, é um menino, uma criança, pega nele, ó, pode pegar nele de todo canto, pega no rodelo de todo canto, ó, como ele é brabo, agora vê se o caba acha com essa linhagem aqui, com esse macidão, arrudei pro outro lado, peguei ele, será que presta? Agora aqui é filho de pai e mãe pura, gado da região da gente mesmo, foi de um vizinho da gente aqui, esse bezerro aqui, aqui eu sei a procedência dele, sei quem é pai, sei quem é mãe, só não tem papel, mas esse bezerro é puro de tudo, só falta o papel mesmo, marrom do bezerro, um boi com papel tirar um bezerro bom, esse aqui tira do mesmo jeito, ele é filho de pai e mãe pura aqui, pai e a mãe dele tem papel registrado, filho de boi registrado e roca registrado, agora pro caba achar mais manso do que esse aqui na face da terra, ainda tô pra ver, Olha o lençol de couro desse bezerro, você vê um bezerro completo, deixa ele tá aqui, olha o couro desse bezerro, olha o mami, olha o comprimento dele, olha a largura desse bezerro, será que presta? Será que é bom? Olha, esse é diferenciado, se a pessoa quiser fazer um todo um bezerro, top tá aqui, agora isso aqui chega mulher, menino, velho, novo, deixa ele andar pai um pouquinho, aí, olha, qualidade de um bezerro que presta aqui, olha, será que é bom? Chega, chega, chego, chega, chega rai, deixa ele rodar, rai, vai falar rai, 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 pô, 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 isso é que quer ser bom, meu nome é, que bom Olha ali, zé, pô Pode pegar de todo canto, aqui não tem, né, tempo ruim, nem tem cosco, na rua, eu dei pro outro lado Vai pro trás dele, ele pode ir, aí se ele dá uma coisa, o caba ganha ele Será que presta? Agora aqui é a boa verdade Veja aí o que é um bezerro Por todo, completo aqui Completo de tudo que o cara imaginava Tá vendo? Fora o mansidão que ele tem, né? Que isso aí é incomparável, é indiscutível Bezerro diferenciado Do mundo Aí Sai daí, sai pra lá Sai daí Sai daí Pega ele lá Pode pegar em todo canto Não tem cosca não Como ele tem pantinho Não tem pantinho de nada no mundo Chega moleque, chega menino Chega novo Isso aí é bom na verdade Pronto, tá bom, deixa de subir Calma Será que presta? Tchau 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 Tchau